É, meus amigos, a Bandai Namco realmente lascou o pé no acelerador aí, porque há poucos dias nós tivemos o gameplay de King, que nós trouxemos aqui o react e o comentário pra vocês no canal, e hoje, cara, eles lançaram mais um vídeo dedicado de gameplay do nosso querido Lars, que a gente vai conferir aqui do Tekken 8 e tudo mais, fazer o react como nos outros vídeos, comentários também, e trazer algumas informações com relação aos próximos gameplays que eles podem trazer com base em personagens que eles já mostraram pra nós. Saudações dele, seu Caio Nobre, e bora lá pra mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal, se você tá curtindo a cobertura do jogo, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a indicação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa aí o nosso site, que é o meloa.net, poder ficar por dentro ali das críticas de filmes, análises de jogos, notícias e muito mais, e também considere se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como nosso grupo de subs, lá no WhatsApp, participar de sorteios exclusivos e ter o seu nome eternizado na sua vida. Se você não puder, só comenta aí sobre o tema proposto e assiste até o final, que já ajuda imensamente o nosso trampo aqui, pessoal. Então, bora lá, meus amigos, deixa eu trocar a nossa tela aqui pra gente poder começar a conferir o trailer de Lars Alexanderson. E, mais uma vez, como eu gosto sempre de mencionar aqui nos nossos vídeos, pessoal, eu não sou um grande entendedor de Tekken, tanto é que o Lars, ele era um personagem que eu conhecia, assim, pouquíssimo, e fui fazer uma breve pesquisa sobre ele, antes de gravar esse vídeo aqui pra vocês, e aí eu pude ver que o personagem, ele foi introduzido no Tekken 6, ele é filho de Heihashi Mishima, com uma moça lá da Suécia, uma coisa assim. Ele é meio irmão do Kazuya, é meio tio, né, podemos dizer assim também, do nosso querido Jin, então ele tem uma história aí com a família Mishima e tal, e eu acabei entendendo um pouco mais também porque que ele tem manifestação de poderes elétricos ali no seu panteão de golpes. Eu acredito que seja pela sua herança, se não for, se for algo diferente, vocês deixam aí embaixo nos comentários, se vocês quiserem complementar também sobre a história do personagem, deixa aqui embaixo também, cara, pra não só eu saber mais de vocês que manjam pra caramba de Tekken, como outras pessoas irem aprendendo também ao lerem esses comentários, né. E pelo que eu tava vendo aqui, né, nas pesquisas que eu fiz, ele tem um senso de justiça muito forte, já liderou uma rebelião contra o seu próprio irmão e tal, muito legal, e bora lá então conferir o gameplay de Lars Alexanderson. E depois comentar um pouquinho também, né. Ah, mano, essa intro do Tekken 8 nesses trailers, é muito animada a música, sabe, leva a gente pra cima quando começa, acho muito foda. Vamos lá! Vamos lá! Nossa, o gráfico do personagem tá muito foda nessa parte inicial ali, o rosto dele. Alvo confirmado, começar a batalha. Ó o Jack aí, mano. Cara, o gameplay do Lars é muito louco, hein, velho? Sério, pessoal, eu vi pouquíssimo dele nos outros Tekken, saca? Eu tô vendo mais agora mesmo. Não há chance de você me parar. Ó, enfrentando o meu irmão dele aí, ó. Mano, o sistema hit desse jogo, velho. Caramba, ele deu uma investida com chuva. Nossa senhora! Cara, o peso das porradas desse jogo tá uma coisa de louco, velho. É, meus amigos. Lars Alex Sanderson aqui pra gente. Vamos só dar uma conferida aqui agora, mais uma vez, né, no gameplay dele aqui. Prestar um pouco mais de atenção com relação aos gráficos. Porra, essa arte dele aqui ficou do caramba. Todas as artes dos personagens que eles estão fazendo com esse fundo aqui, né, com as correntes quebrando do Tekken 8, estão muito fodas. Aqui, ó, isso que eu tava comentando, ó. Essa questão da iluminação no rosto dele, a sombra da forma como eles estão trabalhando aqui, a texturização também, não só no rosto, nos cabelos, mas também na roupa, né, no design do personagem. Muito foda. E como eu já disse, né, eu tinha visto o Lars bem pouquinho nos Tekken anteriores. Já vi pessoal jogando com ele em gameplays e tudo. Só que realmente eu não sabia. Eu fui entender realmente quem é o personagem. Quando eles postaram esse trailer, eu fui dar uma breve pesquisada, poder trazer as informações aqui e tal pra vocês. Muito legal, cara. Achei muito foda. E ele tem alguns esquemas de gameplay bem legais, ó. Ele fez um tipo de golpe ali, ó, que a gente pode ver. O Jack foi bater embaixo, ó, parece. Ou o golpe foi rápido demais. Ele bateu em cima, e eu acredito que essa porrada dele seja overhead, no caso. A manifestação dos ataques elétricos ali acontecendo nos golpes também. Essa chegada pra trás aqui, hein, cava um whiff bonito do seu oponente, ó. Porque ele bate, chega pra trás. E o que seria cavar o whiff que eu tô falando, né? Ele dá essa porrada, e aí se o oponente dele for apertar botão, ele vai tomar um counter, porque ele vai dar soco no vento, ó lá, igual o Jack fez, e ele vai voltar batendo. Uma ferramenta bem interessante aí nas mecânicas de gameplay dele também. É um cara que tem um misto de boa velocidade, assim, e parece que ele é bem forte nas porradas dele, saca? Opa, essa avançada dele aqui, deixa eu só voltar mais um pouquinho e poder prestar mais atenção. Essa avançada dele aqui também na luta contra o Kazuya ficou bem legal, cara. Ó, ah, foi um dash que ele fez ali, ó. Aí ele ativa o sistema HIIT, vai pra cima com tudo, irmão. Eu acho o gameplay dele muito estiloso, caras. Sistema HIIT, essa voadora de cima pra baixo que ele tá fazendo ali agora, com o corpo dele cheio de eletricidade, irmão, isso ficou foda pra caramba. Que agora, ó, olha essa descida que ele deu, irmão. Meu amigo... Sério, o gameplay desse personagem tá muito louco. É que nem eu tenho comentado nos últimos gameplays que a gente trouxe aqui no canal, né? Assim, tá sendo bem difícil olhar pra um personagem e falar, né, tá mais ou menos. Eu gostei de todos, basicamente, mas como eu venho comentando, né, nos últimos vídeos, alguns eu tô achando mais legais do que outros, assim, e eu já vou fazendo aquela pequena seleção na minha cabeça com quem que eu vou querer jogar primeiro, saca? E o Lars tá bem legal. Embora pra mim ainda, cara, eu acredito que o LOL foi um dos personagens que mais me chamaram a atenção. Isso pelo menos até a chegada do Hoarang e do Ed Gordo ainda também, que não apareceram, né? E aproveitando pra poder falar com relação aos personagens que eles estão revelando pra gente, pessoal, porque reparem que todos os gameplays mostrados são de personagens que já apareceram pra gente em eventos aí do Tekken, rapidamente e tudo mais, né? Nos trailers que eles apresentaram pra gente, mostrando as mecânicas, apresentando o sistema Hit e tudo mais. O próximo, eu acredito, que vai vir é o nosso querido Jack, que tá apanhando igual um condenado aqui nesse gameplay contra o Lars, ó. Eu acredito que nos próximos aí, daqui uns três, quatro dias, talvez, que tá sendo mais ou menos o padrão deles, eles já devam trazer gameplay do Jack, né? E também da nossa querida June. Vocês lembram que eles confirmaram a personagem no Tekken 8 já e que ela vai retornar como jogável? Então, eu acredito que em breve também eles possam mostrar já um gameplay da June pra nós. Aí os outros a gente vai ter que esperar pra ver se eles vão fazer algum evento, poder revelar mais em um único trailer e aí depois eles vão postando trailers individuais de cada um desses personagens. Mas, seja como for, cara, tá muito foda poder acompanhar os trailers de cada um desses personagens, inclusive com vocês aqui, fazendo react, comentários e tudo mais. E, principalmente, aprendendo com vocês mais sobre a franquia Tekken, né? Porque aí eu vou lendo os comentários lá, vocês vão explicando coisas relacionadas à história, personagens e tudo. E aí eu vou me inteirando cada vez mais aí. E em breve, a gente vai fazer live de Tekken 7 aqui também com o Modo História pra eu poder acompanhar junto com vocês. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho, meus amigos. amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do nosso querido Lars Alexanderson, o trailer dele aqui, o gameplay, as mecânicas e tudo mais. Eu vou dar a ver os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.